O PT já tá mostrando a que veio, tá ficando cada vez mais à vontade pra mostrar os seus planos pro Brasil caso Lula vença as eleições. Bom, o último episódio polêmico foi a presidente do PT, Cleise Hoffman, e o próprio Lula, e também o economista que o Lula nomeou como porta-voz, e é muito importante, principalmente que nossos coleguinhas do mercado, da Faria Lima, prestem atenção nisso, porque tem ouvido muita gente dizer que o Lula tá indo pro centro, que o Lula vai nomear o nome de mercado e etc, mas colocar o Guido Mantega como porta-voz não me parece nenhum tipo de aceno ao mercado, pelo contrário, o Guido foi o responsável pela nova matriz macroeconômica do governo Dilma, pela destruição do tripé macroeconômico do governo Fernando Henrique, e pela situação que o Brasil sofre até hoje, né, com a inflação sempre nos ameaçando, né, com a taxa de juros sempre nos ameaçando, e com as contas públicas estouradas, né, muito bem. Então, essa história dele ir pro centro, de ter o nome do mercado financeiro, não tá se demonstrando muito verdadeira, não. Mas, pra além disso, pra além disso, Lula já tá falando em revogar reformas, né, pra além dessa estagnação que a gente tá vivendo agora com o governo Bolsonaro, que nenhuma reforma vai pra frente, agora o governo Lula quer, né, o Lula no seu governo quer fazer com que as reformas andem para trás, né, que é revogar a reforma trabalhista, a exemplo de uma discussão que tá acontecendo agora na Espanha. Vamos falar sobre isso logo depois, claro, que você propor aquele acordo ali no dissídio coletivo, no botão de se inscrever aí no canal, no sininho pra você receber as notificações, e lembrar que também sobre reforma trabalhista nós temos artigo no Manual de Debate Político que já tá aí à venda nas livrarias pelo país e no link na descrição do vídeo, se você quiser comprar. Muito bem, vamos primeiro falar sobre reforma trabalhista, né. A reforma trabalhista, primeiro, ela não acabou com nenhum direito trabalhista, apesar de eu acreditar que o encargo, né, que os deveres trabalhistas, que os custos impostos pela legislação trabalhista deveriam, sim, acabar, né. Você tem no Brasil uma legislação rígida demais, né, que é basicamente, qual que é a lógica por trás da legislação trabalhista brasileira, que é uma legislação trabalhista baseada na legislação da Itália fascista. É uma legislação pensada no seguinte sentido, né, o trabalhador, ele não tem capacidade, ele não tem poder pra negociar suas condições de trabalho sozinho. Logo, ele precisa ser tutelado, ou ele precisa ser tutelado pelo Estado, pelo governo, então o governo vai dizer quais são os termos do contrato entre o trabalhador e o empregador, ou o sindicato, ou então o trabalhador nunca vai poder tomar a decisão sozinho, ele sempre vai poder negociar os termos do seu trabalho, ou nas condições impostas pelo governo, ou nas condições impostas pelo sindicato, né, essa é a natureza da nossa legislação trabalhista com base nesse princípio da hipossuficiência do trabalhador. Agora, vamos falar sobre a realidade, né, O fato é que mais de 90% das empresas brasileiras são médias pequenas ou microempresas. A gente não tá falando de uma grande indústria que emprega centenas e centenas ou milhares de empregados e que tem um poder de barganha muito maior do que os empregados individualmente. Não, a gente tá falando de um sujeito que tem um funcionário, um sujeito que tem dois funcionários, um sujeito que tem três funcionários. Esse sujeito é tratado exatamente da mesma maneira que a grande empresa que tem milhares de funcionários. Só que a grande questão é que o pequeno é a regra, né, ao contrário do que as esquerdas fazem parecer de que não, é um empregador malvado, tal, que explora a mão de obra, a grande verdade é que os maiores empregadores do Brasil são empregadores que não estão em melhores condições de negociar, né, os seus contratos com o trabalhador, porque ele mesmo é um trabalhador. Ele mesmo não é um sujeito que tem condições, né, de escolher quem ele bem entender pra contratar, de definir todas as condições de trabalho da mão de obra que ele tá contratando. Não, né, é um sujeito que tá lá no mercado como qualquer outro, que tá empregando uma pessoa, duas, três pessoas e que precisa lidar com aqueles custos, né, pra sobreviver, pra ter o que comer, né, a gente não tá falando de um sujeito que tá lá tendo lucros absurdos. Esse é o primeiro ponto que precisa ser ressaltado. Quando a gente fala de empresário no Brasil, em regra a gente fala de pequeno empresário, né, e a gente, quando legisla, precisa legislar pensando, né, na maior parte das pessoas pensando no todo, né, e não pensando nas exceções. Então, grande empresário no Brasil é exceção. A regra é você ser pequeno, a regra é você ser micro, a regra é você ser médio. Muito bem. Dito isso, né, e reforçado o ponto também de que a mudança da reforma trabalhista não foi uma mudança constitucional, portanto, não foi uma mudança capaz de mexer, por exemplo, com FGTS, de mexer com férias, de mexer com décimo terceiro, porque tudo isso é previsão constitucional. Se um sujeito, né, diz que a reforma trabalhista acabou com direitos, você pergunta pra ele qual foi o direito que a reforma acabou, ele vai ser incapaz de listar porque todos os direitos já estão previstos na nossa Constituição. Então, ainda que você seja a favor, né, da burocracia, ainda que você seja a favor da imposição do dirigismo contratual previsto na nossa Constituição, esse dirigismo não foi afetado pela reforma trabalhista aprovada no governo Temer. A reforma trabalhista do governo Temer, ela foi feita justamente, né, principalmente pensando em diminuir litígios, né, em diminuir a quantidade de dinheiro que se perdia discutindo questões que muitas vezes não retratavam, né, acidentes de trabalho ou abusos de fato do empregador, mas sim abusos do empregado ou do advogado do empregado que fazia demandas absurdas na Justiça do Trabalho só pra conseguir um acordo, né. Não à toa, não à toa, o Brasil, né, era o país, né, antes da reforma trabalhista, que mais tinha ações trabalhistas no mundo inteiro, e isso você não precisa acreditar em mim, vai conversar com qualquer europeu, vai conversar com qualquer americano, qualquer japonês, qualquer chinês que teve a oportunidade de empreender, de empregar no Brasil, e o cara vai falar, olha, é impossível empregar no Brasil porque o sujeito entra com uma ação trabalhista, eu sou condenado pra uma coisa que eu nem fiz, eu segui a lei, eu segui a regra, mas ainda assim o cara vai entrar com uma ação, vai pedir um milhão de reais pra uma ação que no máximo o valor da causa seria cinco, seis mil reais. Então, o principal foco foi diminuir a litigiosidade, porque a regra era o sujeito ser demitido, mesmo que ele não tivesse, né, sofrido nenhum atentado contra os seus direitos, ele entrava na justiça trabalhista pra tentar forçar um acordo, ganhar alguma coisa, né. Um dos exemplos mais bizarros que eu conheço é um exemplo de uma pessoa próxima e que vocês conhecem também do Arthur, né. O Arthur, pra quem não sabe, né, além da sucata e tal, ele teve posto de gasolina, e um sujeito um dia simplesmente entrou lá no posto de gasolina, pegou o boné e tal do posto, tirou uma selfie no posto de gasolina com o boné do posto e depois entrou com uma ação trabalhista dizendo que ele tinha trabalhado lá dois anos sem ter sido pago. Mas ele não trabalhou nunca, nem um dia, né, naquele lugar, no posto de gasolina. Ele tava entrando com uma ação por pura pilantragem. E aí ele forçou um acordo e aceitou 500 reais pra desistir da ação. Veja só a situação bizarra que a nossa legislação permitia. O sujeito nunca pisou no local, aliás, pisou uma vez só pra tirar foto, né, nunca trabalhou, alega ter trabalhado dois anos sem receber, e aí ele aceita um acordo de 500 reais. Peraí, você ficou dois anos sem receber e você aceitou um acordo de 500 reais, né, qual que é a racionalidade disso? É óbvio que é pura pilantragem, é óbvio que o cara só entrou, né, pra forçar aquele acordo. Agora, situações menos absurdas, né, e mais volumosas são aquelas de que o cara, de fato, trabalhou, mas não teve nenhum tipo de violação contra o seu direito, mas ainda assim ele é incentivado, muitas vezes, por advogados que já fica lá na porta da fábrica esperando o cara sair, só pra depois entrar com uma ação, pedindo um monte de coisa aqui, e esse monte de coisa o cara sabe que ele não teve seu direito violado, mas ainda assim ele joga pra ver se cola, né, ele entra com a ação pra ver se cola, e aí se não colar, ele simplesmente vai lá e faz um acordo. Muito bem, vamos falar sobre as consequências, né, da reforma trabalhista. Primeiro ponto, o número de reclamações trabalhistas caiu cerca de 35%. Isso por quê? Porque agora, quando o sujeito, né, ele entra com o processo pedindo uma coisa, e ele não tem direito a essa coisa, ele sabe que ele não tem direito, agora ele é obrigado a pagar as custas, né, agora ele é obrigado a pagar, né, por aquela má fé. Se ele entra com o processo sabendo que ele tá errado, só pra ver se cola, como se fazia antes, porque quando você vai numa justiça comum, não a justiça trabalhista, você entra com uma ação contra alguém, então, vamos supor, eu tenho um contrato entre duas empresas, uma empresa entra com uma ação, né, contra a outra, dizendo que a outra descumpriu o contrato, mas essa empresa sabe que a outra não descumpriu o contrato. Ela vai ser condenada, né, a que entrou com o processo, e vai pagar os custos disso. Isso não acontecia na justiça trabalhista. Na justiça trabalhista, mesmo quando o sujeito, mesmo quando o juiz descobre que o trabalhador entrou com a ação de má fé, ele não poderia ser responsabilizado por aquilo, ele não poderia, se ele pediu um direito que ele não tinha direito, ele sabia que ele não tinha aquele direito, ainda assim, ele não era obrigado a pagar nada, ele não era punido de maneira nenhuma. Por isso, ele tinha um incentivo econômico gigantesco pra você, né, uma análise econômica dos direitos, um incentivo gigantesco pra que você entrasse com um monte de ação e esperasse pra ver se alguma coisa colava. Então, o primeiro ponto foi cair 35%, né, o número de ações trabalhistas. E o outro ponto, e uma mentira repetida várias vezes pelas esquerdas, é que a reforma trabalhista não gerou emprego nenhum. Mentira! Vamos lembrar, né, que 2015, 2016, o país que nós pegamos do PT, o país que nós pegamos de Dilma Rousseff, tava ali com um desemprego recorde, com inflação também batendo dois dígitos, com uma taxa de juros gigantesca também, 13, 14, 15%, e a reforma trabalhista gerou, né, mais de 500 mil empregos no ano, né, isso, vamos lembrar que foi só nos seis meses ali que foi aprovada, né, do momento que foi aprovado até o final do ano. Foram 500 mil empregos em metade de um ano, o que foi o melhor resultado desde 2013, né, em termos de geração de empregos, e a gente tá falando de uma reforma que vigorou ali seis meses. Então, mais de 500 mil empregos, a gente atualizou uma legislação que vem, como a gente já bem disse, né, da legislação fascista da Itália, da Carta del Lavor, então, a CLT da década de 40, né, sendo originalmente um compilado de leis feitas na década de 30, quando o Brasil tava na sua primeira onda de industrialização. Então, relações de trabalho, ainda que a época, o que não é verdade, mas ainda que se a gente considerar a partir da premissa de que, na época, a legislação era boa, tava adequada ao seu tempo, hoje, as relações de trabalho mudaram completamente, absolutamente, tanto que a gente tem tantas discussões aí de Uber, de iFood, de autônomo, de trabalho intermitente, de várias discussões que você tem hoje na justiça do trabalho, e não se encaixam de nenhuma maneira nos requisitos ali previstos, né, até pra você ter um vínculo trabalhista, quanto mais das outras cláusulas impositivas ali, que a legislação obriga que o empregador, ainda que ele não queira, aceite aquelas cláusulas, porque ele não tem a capacidade de decidir por si próprio, né, ou seja, aquela é o conceito de arrogância fatal do Hayek, né, em que o burocrata acha-se tão inteligente que ele é capaz de decidir o que é melhor pro trabalhador, no lugar do próprio trabalhador. Esse é um princípio da nossa legislação trabalhista. Então, posto, né, todos esses pontos, né, e olhando, inclusive, pro mundo, né, os países com legislação trabalhista mais flexíveis são os países em que as empresas disputam o empregado. Por quê? Porque você só aumenta salário, você só aumenta, só melhora a condição de trabalho, não é com lei, né, lei nunca melhorou a condição de trabalho de ninguém, né, o que melhora a condição de trabalho é você ter empregador, é você ter empresa disputando empregado, e você ter empresa disputando empregado, quando você diminui ao máximo os custos da contratação, os custos da demissão, quando você tem um mercado de trabalho ativo, quando o sujeito é fácil dele conseguir um emprego, quando é fácil pra ele, e quando a gente fala de facilidade de demissão, você fala, ah, tá vendo, você quer defender o direito do cara a demitir, não, 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 quando você fala de facilidade de custo pra demissão, você tá falando da própria possibilidade do cara te contratar, porque se ele já sabe que vai ser difícil, que vai ser custoso te demitir, ele nem te contrata, ou ele te contrata informalmente, né, prova cabal de que legislação trabalhista não funciona, é que a gente tem hoje aí 30, 40 milhões de brasileiros, que não estão sob legislação trabalhista nenhuma, porque trabalham informalmente, porque o custo imposto pela legislação trabalhista é grande demais, e o sujeito é obrigado a trabalhar na clandestinidade, a trabalhar na ilegalidade, ou seja, se legislação trabalhista garantisse alguma coisa na realidade, não tinha informal, né, esse é um ponto principal, e a reforma trabalhista veio muito também pra combater a informalidade, e a partir do momento que você flexibiliza as condições, em que você pode negociar a sua mão de obra, é óbvio que o custo diminuindo, o custo da formalidade diminuindo, parte da informalidade passa pra formalidade, ainda, né, a gente tá tendo essa discussão inteira, né, gigantesca, como se fosse uma grande mudança, mas como eu disse, a reforma trabalhista não fez nenhuma mudança constitucional, e precisaria de uma reforma trabalhista muito mais profunda, pra deixar a gente com uma legislação mais parecida, com o Japão, com uma legislação mais parecida, com os Estados Unidos, lugares que você tem mercado de trabalho muito mais aquecidos, muito mais desenvolvidos, e pagando muito mais, né, quantas vezes você não ouve falar que o sujeito que vai trabalhar entregando pão na Austrália, limpando latrina nos Estados Unidos, né, de garçom, ou apertando parafuso no Japão, por que que profissões, né, tão simples, que de mão de obra não qualificada, pagam tão mais nesses países, né, justamente porque é um mercado muito mais desenvolvido, em relação, em função de uma legislação trabalhista mais flexível, mas, finalizando o vídeo, gente, é importante a gente ter na nossa mente, de que essa história de PT, é moderado, de que PT para o centro, é discurso, eles vão fazer de tudo para manter essa aparência, aliás, nem tão fazendo de tudo, tão fazendo até pouca coisa para manter essa aparência, mas vão no discurso, na campanha, tentar passar uma coisa de razoabilidade, né, o Lula é um sujeito democrata, não sei o que, não sei o que lá, né, esquecendo que comprou o parlamento da Propin, né, esquecendo que tentou caçar visto de jornalista que criticou ele, né, enfim, né, todo o seu viés autoritário, vão tentar passar esse verniz, mas na prática, é isso, é retrocesso histórico, é colocar Brasil no caminho da Argentina, bom, basta ver, o governo da Argentina tem uma ideologia muito semelhante, tem uma linha de defesa muito semelhante ao que o Partido dos Trabalhadores defende, basta ver o buraco sem fim em que a Argentina se enfiou, né, nos últimos meses, né, desde que o novo governo assumiu, então, é um perigo que a gente precisa ficar atento, e é por isso que esse ano vai ser uma guerra, e é por isso que nesse ano a gente precisa trabalhar e batalhar tanto, para tanto no Palácio do Planalto, mas, mais do que isso, principalmente no Congresso Nacional, a gente tem uma bancada que seja liberal, que seja coesa, e que tenha a capacidade de trabalhar conjuntamente para barrar esse tipo de absurdo que deve vir do Lula ou de qualquer outro que vença as eleições. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti